A respeito das disposições constantes do Estatuto da Juventude sobre o direito do jovem à educação, considere. Então, a gente está tratando aqui da educação. Vamos analisar aqui individualmente os itens. O item 1. O jovem tem direito à educação de qualidade com a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que não tiveram acesso na idade adequada. Então, o item 1 está correto, só copiou aqui o artigo 7º. E aí você destaca que a educação básica é obrigatória e gratuita, certo? O item 2. A educação básica será ministrada aos jovens indígenas e de povos e comunidades tradicionais exclusivamente em língua portuguesa por ser um processo geral de aprendizagem. Então, o item 2 está errado quando ele diz que será exclusivamente em língua portuguesa, tá? O artigo 7º, parágrafo 1º, diz que essa educação dos jovens indígenas e de povos e comunidades tradicionais vai utilizar as línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. E o item 3, são assegurados aos jovens com surdez o uso e o ensino da língua brasileira de sinais, libras, em todas as etapas e modalidades educacionais. Então, aqui está correto, né? O artigo 7º, parágrafo 3º. E termos como todos, sempre, nunca, exceto, né? Geralmente, a gente acha que está errado, mas no caso aqui, de fato, a palavra todos está correta, tá? Será assegurada aos jovens com surdez em todas as etapas e modalidades educacionais. Então, voltando aqui para a questão, o item 1 e 3 estão corretos. O erro do 2 aqui é dizer que será exclusivamente em língua portuguesa e o nosso gabarito é o item B. Então, vamos aqui para a próxima questão. São princípios que regem o Estatuto da Juventude, exceto, né? A questão está pedindo o exceto. Destaque sempre que você for resolver questões que pedem a incorreta, que pedem a exceção, para você não marcar o gabarito achando que está pedindo a correta, certo? Para você não confundir o gabarito. Então, sobre os princípios, nós temos o artigo 2º, Estatuto da Juventude, né? Que traz aqui um rol de princípios e, ao lado de cada inciso, eu trouxe o item referente à questão. O inciso 1, promoção da autonomia e emancipação dos jovens, é o que diz o item A da questão. De fato, está correto, mas a gente quer a exceção. O item 2, valorização e promoção da participação social e política de forma direta e por meio de suas representações, é o que diz o item C. Aqui é o nosso gabarito. Voltando aqui para a questão, o item C é o nosso gabarito, porque ele está pedindo a exceção e na questão ele diz que é de forma indireta. O errozinho da questão é somente o IN aqui, o comecinho da palavra, é indireta. Quando você volta aqui, isso aqui será de forma direta. Então, um errozinho bem sutil, se você ler com apressado, vai acabar confundindo. Errando aí a questão, porque o erro foi só dizer que é de forma indireta. Inciso 3, promoção da criatividade e da participação no desenvolvimento do país, é o que está escrito no item B. Inciso 4, reconhecimento do jovem como sujeito de direitos universais, geracionais e singulares, é o que diz o item D. Inciso 5, promoção do bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral do jovem, é o que diz o item E. Os demais a questão não cobrou, mas aí você dá uma lidazinha só para se informar do que se trata. Então, voltando aqui para a questão, o item A, B, D e E foi copiado, colado. E o item C, o errozinho foi só dizer que é de forma indireta, questão bem simples. Próxima questão, sobre o Estatuto da Juventude, lê as assertivas a seguir e assinada a alternativa correta. Então, vamos analisar aqui item por item. O item 1. As diretrizes gerais relativas às políticas públicas de juventude cabem unicamente aos agentes públicos. Então, aqui está incorreto, porque de acordo com o artigo 3º, é aos agentes públicos ou privados, tá? A questão aqui cobrou só mesmo o capuzinho do artigo 3º. O artigo 3º traz um rol de diretrizes que devem ser seguidos pelos agentes públicos ou privados. Então, você pausa o vídeo e dá uma lida. Mas o que importa para a gente no item 1 aqui, o erro dele, né? Quando diz que é unicamente aos agentes públicos e é públicos ou privados, tá? Então, o item 2. Um dos princípios estabelecidos na legislação é o da valorização do convívio do jovem com as demais gerações. O item 2 está correto. Artigo 2º, que traz um rol de princípios. E foi copiado e colado aqui o inciso 8, ó. Valorização do diálogo e convívio do jovem com as demais gerações. O 3º, uma das políticas públicas de saúde dos jovens tem como diretriz a habilitação dos profissionais de assistência social para a identificação dos problemas relacionados ao uso abusivo e a dependência de álcool, tabaco e outras drogas. Aqui está correto. Artigo 20, inciso 7. Só que o inciso 7, ele também traz outros profissionais. Ele traz professores, profissionais de saúde e assistência social, tá? A questão trouxe só os profissionais de assistência social, mas isso não deixou o item incorreto porque ele não disse que é somente os profissionais da assistência social, né? São eles, mas aí você lembra que também cabe aos professores e aos profissionais de saúde. Então, o item 3 correto. E o 4º, a inclusão digital dos jovens garante a obtenção gratuita de computadores de última geração e de acesso sem custo à internet. Aqui está errado, porque a questão está dizendo que garante a obtenção gratuita do item de computadores. O que é que diz o artigo 22? Na consecução dos direitos culturais da juventude, compete ao poder público promover a inclusão digital dos jovens por meio do acesso às novas tecnologias da informação e comunicação. Então, o poder público, ele não vai sair distribuindo computador de graça para os jovens, né? Computadores de última geração, como diz aqui o item. Ele vai promover o acesso às tecnologias para esses jovens, certo? Então, voltando aqui para a questão, ó. O item 1 está errado, né? Quando ele diz que é unicamente aos agentes públicos. Nós vimos que são agentes públicos ou privados. O item 2 está correto. O item 3 está correto. E o item 4 está errado, porque não é garantia, não tem essa garantia de obtenção de equipamentos gratuitos, né? E sim promoção do acesso. Então, o nosso gabarito aqui é o item D. Apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas. Então, tá aí três questões. Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até as próximas questões.